Pessoal, a pedido da galera que caça javali, pessoal que tem problema com abjeato, a galera que tem propriedade rural e até mesmo a pedido de muita gente que quer ver um drone fantástico com câmera noturna, câmera térmica. Essa máquina aqui, Matrice 30T, é fantástica. Estou aqui numa propriedade rural para mostrar para vocês do que ela é capaz e vamos fazer um voo e durante esse voo eu vou falar a grande maioria dos recursos voltado a essas questões de caça, de análise de propriedade, questão de segurança. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curte aí, coloque os comentários e compartilhe aí nos grupos de WhatsApp do que essa máquina é capaz. Drone fantástico. Vou decolar com ele, então ligando a aeronave, vou fazer a decolagem. Bora lá. Então, coloquei o drone no ar. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, ele tem as luzes, né? Então ele vai ter as luzes que alguém pode detectar, enfim. Eu quero desligar todas as luzes. Bom, primeiro eu posso, eu tenho a opção ali de ligar as luzes auxiliares inferiores, então eu liguei elas e aí ele liga as luzes de pouso da aeronave ou posso deixar no automático, né? Enfim. Depois eu tenho a opção de luzes de navegação. O que é a luz de navegação? O drone vai piscar que nem a aeronave pisca para outras aeronaves enxergarem ele. Ou até mesmo você que está numa caçada e quer saber onde é que o drone está como referência. Ah, você está à esquerda do drone, então tu consegue ter uma referência do drone, por exemplo, também. Ou o modo Discret Mode que fica totalmente escuro. Então a aeronave é totalmente discreta, ninguém vê ela, só escuta um breve ruidinho ali que a aeronave, se ela estiver muito baixa. Mas como ela tem uma câmera poderosa, eu posso voar bem alto com ela. Então vocês viram ali esses recursos. Aqui, pessoal, apesar que vocês estão me vendo, porque tem várias luzes, na rua é breu total. Nós não temos noite com lua hoje, é zero, breu total. E aqui essa câmera, ela me dá uma possibilidade de navegar e mesmo sem luz de cidade, eu tenho o relevo do horizonte, para ver se eu não estou perto de uma montanha. Então aqui eu estou com a minha câmera FPV ativa. Então, câmera sem gimbal, por isso que ela não mostra uma boa estabilidade. Mas ela é uma câmera também que ali me dá várias informações, como por exemplo, o drone está a 38 metros de altura. Agora eu vou subir um pouquinho. Então subir. Vou girar para vocês verem o horizonte. Então uma câmera FPV. Isso aqui já não tem nos outros drones. Qualquer outro drone, eu vou mostrar para vocês como que ficaria a câmera em outro drone. Ela ficaria assim, escura. Mesmo olhando as cidades, totalmente escura. Agora eu vou botar a câmera FPV. Olha só a diferença. Eu já consigo ter uma orientação de horizonte. Lá em cima eu tenho duas baterias. Esse drone tem sistema de redundância. Então ele tem duas baterias. Mas vamos ver o que mais interessa, que é a câmera térmica. Ali a gente viu uma câmera com visão noturna melhorada, mas eu quero ver a câmera térmica. Então ativei agora a câmera térmica. E aí sim ela tem um gimbal. E eu posso movimentar só ela ou o drone como um todo. Então aqui eu estou olhando todo o pasto, a diferença de temperatura. E aí eu vou botar o drone, agora ele está a 56 metros de altura, ele tem ruído. Então eu acabo espantando os animais, de certa forma, nessa altura. Mas agora eu já estou a 100 metros de altura. E olha como eu identifico os animais ali embaixo, pessoal. Então aqueles pontos ali, é o gado no pasto. E eu rapidamente consigo identificar eles. E o horizonte, olha como é que fica. Então eu consigo identificar que ali tem outro animal, bem no meio. E eu consigo ver qual é a distância que o drone está com eles, está deles, a partir de um laser. Eu ativo ali a opção lateral, e ele vai dizer, aquele animal está a 113 metros do drone. Se eu posicionar o drone em cima daquele animal, por exemplo aqui, posicionei ele em cima do animal agora. Bem em cima lá. Eu quero dizer para o meu amigo a que distância que ele está. Como o drone está em cima do animal, né? Se eu pegar ali alguém numa caminhoneta, alguma coisa, eu posso mais ou menos calcular uma razão de distância. Claro que tem o ângulo. Mas, por exemplo, aqui eu consigo saber que do drone lá para aquela área, eu estou para aquela casa lá, o drone está a 264 metros de distância daquela casa. Então esse laser, ele mede a distância, pessoal, que você está do obstáculo. Eu vou desativar ele, então desativei e ativei 268 metros da casa. Esse recurso também é fantástico. E aqui eu consigo ainda mudar a palheta de cores. Então, por exemplo, eu quero fazer uma caçada, geralmente eu não vou usar essa cor aqui. Essa coloração, eu utilizo ela mais para uma inspeção térmica de uma indústria. Eu vou mudar aqui, só estou me distanciando para ter um horizonte dos animais. Então eu vou rotacionar o drone e vou apontar para onde eu estou. Olha lá. Olha só, pessoal. Eu estou a 108 metros de altura. Eu não escuto absolutamente nada. O drone está a 117 metros de distância de mim e eu consigo ver certinho onde estão os animais. E aqui, pessoal, eu posso mudar a palheta. Eu vou clicar lá em cima e eu vou trocar ela para outra coloração. Olha só, eu prefiro essa aqui. Essa aqui eu consigo ver exatamente onde estão os animais, se eles estão se mexendo ou não. E também consigo olhar ao redor, se eu tenho algum outro animal. Se tivesse javali aqui, por exemplo, é uma plantação de bergamota, certeza que os javalis estariam sendo vistos. É uma região que eu não tenho javali, enfim, mas com certeza nós estaríamos vendo aqui os animais. Então eu vou dar uma volta aqui para vocês terem uma ideia de como é que ele capta. E vamos ver se a gente capta alguém na estrada, algum carro. Também a questão de perseguição. Isso aqui é um drone militar. Isso aqui dá para dizer que eu consigo rapidamente pegar um carro vindo a quilômetros de distância só pela visão térmica. Então eu diria que é uma aeronave a nível militar. Então aqui eu consigo pegar se tem algum animal aqui na propriedade, alguma coisa do tipo. Pode vir ali, bem provável que tem um cachorro. Tem um ponto bem quente ali, onde é que está a seta. Quero medir a distância do drone até lá. Vamos medir ali, 114 metros. O drone está a 103 de altura. Então se eu descer ali eu posso identificar se é um cachorro ou não. E aí o animal vai se mexer. Vamos ver. É um cachorro, com certeza. Olha lá. Está ele se mexendo lá. Com certeza é um cachorro. Descer mais. Olha lá. Ele deu uma mexidinha. Olha ali. Então mesmo que ele estivesse na mata, eu consigo pegar ele. Porque a temperatura do corpo dele é diferente. Então ali nós já vimos um cachorro. Vamos levantar a aeronave. E eu vou apontar aqui para nós novamente. Eu estou procurando aqui mais algum animal. Por isso que eu estou devagar. Ver se tem alguma pessoa. Aqui não saiu ninguém na rua. Ali tem outro cachorro. Na área ali uma pessoa apareceu. Então apareceu uma pessoa lá. Então lá nós temos uma pessoa. Agora eu vou sair daqui. E aí vou adiante. Então sigo adiante com o drone. E aí eu consigo me guiar. Por exemplo, eu posso vir agora e desligar as luzes. Botar ele no modo discreto. Então o drone está totalmente no modo discreto. Ninguém consegue visualizar a aeronave. 100% discreto. E aí, agora aqui embaixo, pessoal. Se eu olhar no horizonte, eu consigo detectar o H que é para onde eu tenho que voltar. Então se eu quero voltar ou eu clico no Return to Home também. Então é fácil de poder me localizar. E aqui, se eu ver, por exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho a linha azul que vocês estão visualizando. É o caminho que eu tenho para retornar. Então a linha azul é o caminho que eu tenho para retornar. Então nesse caso aqui, eu vou dar uma volta aqui no horizonte. Então eu vou para o outro lado. Procurar mais alguma coisa. Então, vamos aqui procurar mais alguma coisa. Então estamos dando um sobrevoo. E facilmente eu conseguiria detectar se tem algum animal ali. Bom, enfim. Vamos voltar. Ó, consigo ver o H. Está vendo o H lá? É lá onde eu estou. Então lá eu consigo ver o H. Estou subindo com a aeronave. E se eu voltar para a câmera de zoom que eu tenho em outros vídeos, a gente não consegue ver absolutamente nada. Então, por exemplo, eu vou na câmera zoom. Olha só. Quase que não consigo ver nada. Agora, se eu voltar para a câmera IR, então eu tenho uma visão. Então esse drone ajuda muito. Roubo de gado, enfim, propriedades. Para mim, fazer uma análise, a gente acaba vendendo para propriedades para fazendeiros. Eu tenho um gado perdido. Consigo localizar tanto de dia quanto à noite também. Das duas formas, é fácil de localizar o animal. Vou mostrar ali. Então eu estou aqui embaixo. Então o drone está aqui. O meu local é o H, o local de pouso. Esse drone suporta ventos de até 42 km por hora. E ele também é um drone, pessoal, capaz de voar na chuva, na neve ou na neblina. Então, ou seja, é um drone preparado para situações extremas. E agora eu vou realizar um pouso com a aeronave. Então, mirando aqui. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns recursos delas para vocês. Então, estou mirando, realizando o pouso. Agora, a gente praticamente não consegue ver a aeronave, porque eu desliguei as luzes. Então, ela está no modo totalmente escura. Eu vou ligar novamente as luzes dela para mim poder enxergar. Agora eu estou enxergando. E agora sim, vou realizar o pouso da aeronave. Então, vou trazer aqui ela perto. Ela vai ligar os LEDs inferiores para o pouso. Na verdade, eu desativei. Eu vou ativar aqui. Ligou os LEDs inferiores. E aí vou realizar o pouso. Então. Pousei essa máquina surpreendente. Pessoal, além disso, ela tem sistemas de redundância. Ou seja, ela está com duas baterias. Se falhar uma bateria, tem a outra. Se falhar uma bússola, tem a outra. Se falhar uma antena de GPS, tem a outra. É fantástico. Então, a chance de uma aeronave dessas virar queda é muito pequena. Sem contar que se um dos quatro motores falhar, essa aeronave ainda é capaz de fazer um pouso de emergência. Então, ela é preparada para condições extremas. Nós vimos a câmera FPV. Tem a câmera tela. A gente pode medir a distância que a gente está do alvo. Então, 41 minutos de voo. É muito tempo de voo para uma aeronave desse porte. Pesando 3,750 quilos. E é isso aí, pessoal. Eu queria trazer aqui para vocês essa experiência. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curtam, compartilhem. Estamos aí para trazer informação para vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.